Amanhece o dia A razão do meu viver feliz Eu direi cantando assim Estou andando com Deus Andando com Deus, aleluia Eu estou andando com Deus Andando com Deus Andando com Deus Andando com Deus, aleluia Eu estou andando com Deus Andando com Deus Estou andando com Deus Amanhece o dia Cheio de alegria E eu andando com Deus Sem tormenta e dor Não tenho temor Estou andando com Deus Se alguém chegar e me perguntar A razão do meu viver feliz Eu direi cantando assim Estou andando com Deus Andando com Deus, aleluia Estou andando com Deus Andando com Deus, aleluia Estou andando com Deus Estou andando com Deus Andando com Deus Andando com Deus Aleluia Estou andando com Deus Andando com Deus Estou andando com Deus E fervente oração Estou andando com Deus Na congregação Loucores a Deus Mas o milagre aconteceu Minha vida e a tua A sua presença pode mudar Todo o temor do coração Ele vai tirar Se ele está presente Na congregação Nas maravilhas Eu posso ver O inferno é curado O perdido é achado O coxo anda O cego vê Se Jesus está presente Milagres Milagres vou ver Este avivamento Esta comunhão O livramento E esta doce união Inimigos se abraçam Uma guarda ou perdoa Feliz estão Se ele está presente O cansado Encontra a renovação Se ele está presente Na congregação Sinais e maravilhas Eu posso ver O inferno é curado O perdido é achado O coxo anda O cego vê Se Jesus está presente Milagres vou ver O cego vê Existe alguém que me ama E dá forças para eu vencer Problemas, lutas e dores Deus tudo vê Quando é o crente que está em apuros E sem forças para caminhar Segura na mão de Jesus Segura na mão de Jesus E começa a cantar Segura na mão de Jesus Segura na mão de Jesus E todas as lutas da vida você vencerá Nesta vida Nesta vida tudo me angustia Lembro-me que um dia eu vou com Jesus Pois muito em breve Cristo voltará Em glória em glória e luz E verei aqui neste mundo Só por sua graça e amor Só por sua graça e amor E sempre de cantar Que Ele é o Senhor 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 da minha vida Ele é o Senhor Ele é o Senhor Ele é o Senhor Ele é o Senhor da minha vida Pode me faltar toda mudança Mas em Jesus eu sinto proteção Nele tenho doce confiança Não temo não Maior que seja o desconsoro Por mais triste a decepção Eu sempre hei de esperar Que Cristo estenda a mão Cristo estende a mão Cristo estende a mão Cristo estende a mão O crente que ora pode ver agora Cristo estende a mão Cristo estende a mão Cristo estende a mão Cristo estende a mão Posso ver a fé Por os olhos da fé Cristo estende a mão Cristo estende a mão Que Deus estende a mão Queria eu saber como era o meu Jesus Queria ver seu rosto tem igual Quem der a ver suas santas Mãos curar Os demônios expulsar E os mortos ressuscitar É o poder de Deus É o poder Batistando ou curando Renovando, renovando é o poder de Deus É o poder de Deus, é o poder Torna o crente vitorioso E o inimigo furioso se dispara a correr Quem dera ver Jesus andando sob as águas E a multidão humildemente ensinar E no caminho de Emmaus aparecer Dizendo já ressuscitei Mas muito breve voltarei É o poder de Deus, é o poder Vá, voltando, loucurando, renovando é o poder de Deus É o poder de Deus, é o poder Torna o crente vitorioso E o inimigo furioso se dispara a correr Se eu não pude contemplar o meu Jesus E ver milagres realizados por tuas mãos Ele nos deu autoridade pra expulsar Toda doença, toda dor sai em nome do Senhor É o poder de Deus, é o poder Vá, voltando, loucurando, renovando é o poder de Deus É o poder de Deus, é o poder Torna o crente vitorioso E o inimigo furioso se dispara a correr É o poder de Deus, é o poder Vá, voltando, loucurando, renovando é o poder de Deus É o poder de Deus, é o poder Torna o crente vitorioso E o inimigo furioso se dispara a correr Em Canaã, eu entrarei Eu entrarei Em Canaã, eu entrarei Eu entrarei Canaã não é aqui Não é distante, é logo ali Quem me verá estar hoje no confio Em Canaã, eu entrarei Eu entrarei Em Canaã, eu entrarei Em Canaã não é aqui Não é distante, é logo ali Quem me verá estar hoje no confio Vem se cantar em Canaã, eu entrarei Em Canaã, eu entrarei Em Canaã, eu entrarei Em Canaã, eu entrarei Em Canaã não é aqui Não é distante, é logo ali Quem me verá estar hoje no confio Vem se cantar em Canaã, eu entrarei Em Canaã, eu entrarei Em Canaã, eu entrarei Em Canaã, eu entrarei Em Canaã não é aqui Não é distante, é logo ali Quem me verá estar hoje no confio Quem me verá estar hoje no confio Em Canaã, eu entrarei 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 Não importa a minha cruz Eu chegarei lá Não importam as tristezas Eu chegarei lá Não importam os espinhos Que no caminho da vida eu encontrar A face do meu Jesus Eu vou contemplar Eu chegarei lá Eu chegarei lá Na presença do meu Deus Um dia irei chegar Eu chegarei lá Eu chegarei lá O meu Jesus lá no céu de luz Eu vou contemplar O caminho é estreito Mas chegarei lá Meu Jesus passou por ele Eu também vou passar A jornada é bem pesada Eu chegarei lá Eu chegarei lá O meu Jesus lá no céu de luz Eu vou contemplar Com sorriso ou com lágrimas Eu chegarei lá Na Jerusalém celeste Eu chegarei lá Me aguarda Eu chegarei lá Eu chegarei lá O meu Jesus lá no céu de luz Eu vou contemplar O meu Jesus lá no céu de luz eu vou contemplar O meu Jesus lá no céu de luz eu vou contemplar Ela deixou o seu lar para unir-se ao seu amor O sonho que outrora almejou neste momento está a realizar Ó Deus de infinita bondade Tuas bênçãos vem derramar Sobre esse jovem par Que perante os teus olhos está Perante o altar duas vidas estão Para unir-se através do amor que há em Jesus Meus jovens no caminho desta vida Nem só flores ireis encontrar Também virão os espinhos Para ferirem o coração Mas nunca deveis desanimar Ao outro te fez mais amar Sempre fieis a Jesus Cristo Certamente felizes sereis Perante o altar duas vidas estão Perante o altar duas vidas estão Para unir-se através do amor que há em Jesus Para unir-se através do amor que há em Jesus Nada será igual a falta do rei Céu aberto a nos receber É chegado o grande momento É chegado o grande momento Da igreja desaparecer Todo o céu encherá de sua glória E a igreja subindo louvando Eu não sei descrever o que vai acontecer Eu só sei que subirei cantando Subirei cantando Subirei cantando Subirei cantando Quando Cristo nas nuvens descer Subirei cantando Subirei cantando Nunca mais este mundo verei Subirei cantando Subirei cantando Quando Cristo nas nuvens descer Subirei cantando Subirei cantando Nunca mais este mundo verei Quem chorou nunca mais chorará Pois o pranto não existe lá Quem sofreu nunca mais sofrerá Tempestades da vida vão acabar Nada aqui pode se comparar Com a grandeza da glória de Deus Vou orar e vigiar sem cessar Pra com Cristo um dia morar Subirei cantando, subirei cantando Quando Cristo nas nuvens descer Subirei cantando, subirei cantando Nunca mais este mundo verei Subirei cantando, subirei cantando Quando Cristo nas nuvens descer Subirei cantando, subirei cantando Nunca mais este mundo verei Nunca mais este mundo verei Nunca mais este mundo verei Uma vida melhor Uma vida melhor Uma vida melhor Porventura não vê que Deus ama você Mas quer te oferecer Uma vida melhor Uma vida melhor Que em Deus confiar Não desfalecerá Mas vitória terá Alguma razão trouxe você aqui Deus ainda te ama e oferece perdão Fazer parte de um povo com destino ao céu Onde descansar Onde descansaremos neste mundo cruel E jamais ouviremos falar de aflição Nem rumores de guerra De nação pra nação Mas aceite Jesus Ele está ao teu redor Quer te dar garantia Uma vida melhor Uma vida melhor Uma vida melhor Porventura não vê que Deus ama você Mas quer te oferecer Uma vida melhor Uma vida melhor Que em Deus confiar Não desfalecerá Mas vitória terá Este mundo não tem Algo bom pra te dar Tudo é passageiro Como as ondas no mar Mas existe no céu Uma morada pra ti O teu olho não viu Teu coração não sentiu As riquezas da terra Logo perecerão Os tesouros não têm Tanto valor assim Pois maior do que tudo Que existe aqui É a promessa que o céu É pra ti e pra mim Uma vida melhor Uma vida melhor Uma vida melhor Porventura não vê que Deus ama você Mas quer te oferecer Uma vida melhor Uma vida melhor Que em Deus confiar Que em Deus confiar Não desfalecerá Mas vitória terá Que em Deus confiar Não desfalecerá Mas vitória terá Uma vida melhor Uma vida melhor Uma vida melhor Uma vida melhor De uma bênção De uma bênção para se alegrar E do poder de Deus te renovar Você precisa de um comandante Você precisa de um comandante Para te guiar Para o teu barco não naufragar Precisa de um alguém pra te ajudar Jesus é o guia Jesus é a fonte É o galileu que quer te libertar É poderoso É maravilhoso É o leão da tribo de Judá Jesus é o guia Jesus é a fonte É o galileu que quer te libertar É poderoso É maravilhoso É o leão da tribo de Judá Você precisa ser curado de uma doença Precisa renovar a sua crença Viver feliz com o bem que Deus te dá Você precisa se libertar De todos os pecados Sentir Jesus andando ao teu lado Jesus te ama e quer te ajudar Jesus é o guia Jesus é a fonte É o galileu que quer te libertar É poderoso É maravilhoso É o leão da tribo de Judá Jesus é o guia Jesus é a fonte É o galileu que quer te libertar É poderoso É maravilhoso É o leão da tribo de Judá É poderoso É maravilhoso É o leão da tribo de Judá É o leão da tribo de Judá É o leão da tribo de Judá